O que é que as Organizações da Sociedade Civil estão esperando da nossa Conferência Nacional de Assistência Social? As Organizações da Sociedade Civil estão incorporadas na política da assistência social como parte da rede da política de assistência social. Ela é chamada da rede complementar, para alguns é chamada da rede privada. Nós preferimos colocar a afirmação de que é uma rede não governamental, complementar a rede governamental. Nessa perspectiva, nós estamos esperando que a Conferência Nacional dê relevância ao papel fundamental que as Organizações da Assistência Social têm nesse Brasil, dentro da política social e, sobretudo, na perspectiva de uma política de ação de cidadania. Em relação a essa perspectiva da ação de cidadania, nós entendemos que os temas ligados ao financiamento e à gestão da política da assistência social, que são os temas da nossa Conferência, vão trazer condições de nos colocarmos como agentes fundamentais nessa perspectiva da ação de cidadania voltada para os direitos da assistência social. 9ª Conferência Nacional de Assistência Social Participe das etapas municipal e estadual. Saiba mais em mds.gov.br barra CNAS A CIDADE NO BRASIL